E isto, isto, olha, isto foi uma tristeza imensa, hum? Isto aqui foi uma tristeza imensa. Eu não sei, olha, eu sempre vivi aqui, eu sempre morei aqui, olha, eu não sei o que é que aconteceu. Não sei se foi por causa da crise, o que é que foi, sei que eu estava a ver a casa dos segredos e de repente entraram por lá dentro e disse, ai, que eles estão ali todos, viu? Quando cheguei aqui, olha, só via a Rita. Só estava aqui a Rita. É verdade. Tinha aqui as galinhas, tinha aqui tudo, quando cheguei aqui já estava aqui a Rita. Ainda bem, só estava a Rita, que ela agora anda a ter um curso profissional de modelo. Olha, se ela não estava, andava eu aqui a gastar um balunço e ela não estava. E eles dizem, eles dizem que era um ovni. Eles dizem que era um ovni que andava aí, que foi uma luz imensa que apareceu aí e de repente, olha, as galinhas, coelhos, foi tudo. Eu estava a ver a casa dos segredos e eles invadiram por lá dentro e dizem que está ali um ovni. Eu sei que saí da casa e realmente vi, tipo um ovni, mas aquilo parecia que tinha duas pernas, eles a correram. Eu não sei, mas eles dizem que era um ovni. Eu quando vi, eu venho com a enxada, aquilo parecia-me umas pernas a andar. Mas eles dizem, o pessoal diz que é um ovni, que anda aí que mafra tudo. E eu pronto, se eu lhe imagina bem, olha, a Ritinha. Fais bom, Rita? Prontos. É como claro, ela vai dar um pequeno almoço que ela está, ela está retraída, ela está, e está tímida. Está tímida, que ela assim não pode procriarem. Mas, como é que vai ser? Ela ficou, ela ficou assustada, ainda bem que ela estava presa. Se não, também ia. Os ovni, essas coisas... Ora, foi isto, foi, isto foi nunca visto aqui. Eu não sei como é que foi acontecer isto comigo. Eu não sei. Ora, isto deve ser por causa da crise. Há de calhar, a crise é mundial, a crise se calhar até é universal. Hã? Vem do universo. Mas, os ovni vêm, e eles vêem que não têm de comer, e tudo molhes, por causa da crise, hein? Está a ver que eles lá em cima nos supermercados deles também não devem ter selinho. E eles vêem aí as galinhas a andar, os coelhos, tudo. E eles... Vamos lá! Ali há a Quinta do Couto, por seis. Não, amigo, cada um dos rascas. Isto é como diz a tropa. Em tempo de guerra, qualquer buraco é trincheira. Eles dizem que foi um ovni agora. Temos que avergoar. Mas eu é que fiquei sem as galinhas. A reita está ali, não é? Eu até vou fazer uma festinha porque senão... Ela para entrar em depressão... Fica... não é? É o que é. Agora, não posso fazer nada. E eles dizem lá na política, eles dizem e tudo mais... Que a culpa disto é do Estado? E da agricultura? Da agricultura é! Da agricultura é! Pelo que eu vejo... Oh! Nabos é o que não falta! Tomates! Vêm vê-los! 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 Vêm vê-los!